Não é gente ó, comprei uma caixinha de lápis, número 2, mais alguns separados aqui. Acho que eu ia ver porque lápis gasta muito. Dois tesourinhos. Essas canetinhas aqui, essas canetinhas aqui, não estavam na lista de material, foi eu que comprei pra eu fazer na etiqueta deles. Dois, coisinhas de etiqueta, um giz de cera, lápis de cor, uma canetinha. Uma coisa que também some direto, são de borrachas, eu tenho três de borracha. Eu não gosto daquela cola de tubo normal, prefiro essa. O contador também sobe a perna, some. Esse ano eu pedi um dicionário. E aqui são os cadernos, aqui deve ter um de desenho. Um de desenho, três normais e sete lisos. Não tá bom. Ah, barato, né gente? Uma lancheira. Não, a lancheira foi uma rodinha, acho que não tinha, só acho que tava dezenove. Aqui são as coisas que vão ficar lá na escola. Papel solofane que pediram. Quatro envelopes, uma esteirinha, TNT vermelho e azul, papel crepom. Esses EVAs, tem quatro. E folha de papel ofício. Azul e essa grandona. 600 folhas, eles não precisavam nem de cadernos, né? De tanto que eles gastam, de tanto que eles pedem essas folhas aqui. Pra quê? 15 cadernos, já tem 600 folhas. E é só isso, gente, ó. Aqui, uma garrafinha. Só. Só isso. Só isso aqui tudo. Deu quase 600 reais. É, perfeito, gente.